Oi Rizek, boa tarde, que alegria, só que não, só que não, isto é uma vergonha, André Rizek, o boladão hoje vai chegar com tudo. A gente estava agora há pouco fazendo o nosso podcast à mesa quando surgiu o tweet da Comebol. Essa Copa América fora de hora, que já não deveria ser realizada, claro, a pandemia interrompeu várias competições mundo afora, e obviamente que neste momento, com o calendário todo estrangulado no Brasil, em outros países do continente, a Copa América é só mais um torneio, caça-níquel, sem nenhuma expressão nesse momento. A última que foi disputada no Brasil teve sua relevância, teve sua atmosfera. Estou falando na questão esportiva, além de desfalcar os times, de absolutamente amontoar o calendário, um mês de Copa América já seria ridícula a realização dela em condições normais. Aí vem a notícia, depois da desistência de vários países irmãos, que não têm condições por conta da pandemia de realizar a Copa América, e no país que tem a pandemia descontrolada, que levou nove meses para responder a carta da Pfizer, respondeu em dez minutos que vamos fazer a Copa América, abertura em Brasília, jogos em Natal, Pernambuco, final com o público. Não é possível, é inaceitável. A sociedade brasileira, a coletividade do futebol e do esporte, nós não podemos aceitar essa decisão, sinceramente. Que se realize, que faça o que eles bem entenderem, que os negacionistas façam caravanas agora à Brasília, para o público, na grande final, momento apoteótico dessa porcaria, dessa competição. Boladão está de volta com a corda toda. É uma vergonha, é um assinte, é um tapa na cara, um tapa na cara dos brasileiros. Olha, tem muita água para passar.